Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, hoje eu estou aqui com esse pendrive, tá? Esse pendrive eu recebi ele da cidade de Brasília, Distrito Federal, ok? Vocês estão vendo que eu estou com dois pendrives aqui, tá? Vamos colocar esse aqui por enquanto para lá, tá? E vamos falar a respeito desse pendrive aqui. Primeiramente, ele me mandou esse pendrive aqui, tá? Para tentar recuperar os dados dele. O que que aconteceu, pessoal? Verificando aqui, tá? Eu descobri que a controladora desse pendrive, vamos colocar mais para cá, a controladora desse pendrive, ela está em curto, tá? Como que eu descobri isso, pessoal? Eu retirei cada capacitor que está aqui, tá? Inclusive um aqui até sumiu, ó. Se perdeu, mas não tem problema não. E... E aí continuou bipando ainda assim, tá? Vou mostrar para vocês aqui. Seguinte, ó. Vou colocar aqui. Vocês vão conseguir ouvir o barulho aí do bip, tá? Ó, não sei se era aqui. É aqui. Esse. Esse. Não. Esse aqui não está bipando. Agora vamos nesse aqui. Esse aqui está bipando, tá? E esse aqui também, ó. Ó, olha só. Está bipando. E esse de cá também está bipando, tá? O que que acontece, pessoal? Falei com o cliente, falei, olha. Aqui, infelizmente, não dá, tá? Para recuperar os dados por causa da controladora. Ela está em curto, né? Aparentemente, ela está em curto. Ele me falou que ele tinha um outro pendrive que ele comprou na mesma época, tá? E... Então, provavelmente do mesmo lote, tá? O que que a gente tem que verificar aqui quando a gente vai olhar uma controladora? Está vendo ali, ó? MW8259. Então, essa é a referência aí da controladora. Aqui está bem difícil de ler, mas eu acho que vai dar para ler, ó. Porque tem aí uma... tem uma cola em cima, alguma coisa. De toda forma, pessoal, tudo leva a crer que esse aqui também é. Eu não sei se aí está saindo, mas eu já olhei, tá? Deixa eu ver se eu vou dar uma escurecida aqui no... Vai dar uma tremida aí. Mas vocês vão conseguir ver aí, ó. Acho que clareou demais, tá? De toda forma, pessoal, tudo leva a crer que os dois... que é a mesma controladora. Aqui, ó. Não parece um 8, um 2, um 5, né? Esse último aqui, eu não sei nem qual que é esse. Deixa eu ver. 9, 8, 2, 5, 9. Vocês acham que parece um 9 aqui, ó? Eu acho que parece, tá? De toda forma, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a troca. Para a gente saber. Esse pendrive aqui, ele está funcionando. Vou plugar ele aí para vocês verem. Ó. Já apareceu, cadê meu mouse? Ó. Tá aqui. Nesse pendrive tem esses documentos, tá? Mas o cliente falou que já fez o backup, já não tem necessidade não. De toda forma, eu fiz o backup também, tá? Para poder, se caso, né? Ele precisar desses arquivos, a gente tenha como devolver para ele. Quando se troca uma controladora, pessoal, existem riscos, tá? Existem riscos de não dar certo. Existem riscos de, de repente, até mesmo danificar o pendrive doador, tá? Então, o que nós vamos fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos tirar aqui... Ah, deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, rápido. Tá? Ó. Então, esse aqui é a controladora doadora. Nossa, agora ficou muito claro. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Aí, dá uma melhoradinha aí. Então, aqui, ó. É a controladora doadora, tá? Vamos verificar. Esses dois capacitores aqui, na outra... No outro pendrive, eles estão bipando. E aqui? Não bipa, tá, pessoal? E eu estou vendo lá, aqui, ó. De cá, bipa. De cá, bipa. Mas de cá, eles não bipam. Ele está dando um valor. Ok? Esse está dando um valor de R$17,35. E esse está me dando um valor de R$11,28. Ok? Então, é isso. E não teria como ser outro local, tá, pessoal? Vocês podem ver que aqui, ó. A trilha, ela já termina aqui na controladora. Ok? Então, vamos parar de conversa, né? E vamos agir. O que nós vamos fazer? Primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, eu vou começar trabalhando aqui na controladora que eu vou retirar, tá? Vou retirar ela. Então, eu vou trabalhar no pendrive que eu vou retirar a controladora. Então, nós vamos começar nesse pendrive aqui. Pessoal, vai dar uma tremida aí na imagem agora, porque eu quero levantar um pouco essa imagem, tá? Para eu poder fazer o serviço e poder mostrar para vocês. Ok? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Ó. Está desfocado. Vamos tentar focar ele. Esse... Esse microscópio que eu uso é aquele microscópio USB, tá? De mil vezes. Teve uma vez que alguém me perguntou aí. Eu não lembro se eu respondi. Ok? Vamos lá. Então, continuando aqui, nós vamos primeiro isolar, né? Vamos isolar aí o pendrive. As partes que a gente não quer, tá? Que arranque os componentes. Então, vai ser aqui e aqui. Vamos isolar essa parte que eu uso a fita metálica, mas pode-se usar também fita Capiton. Ok? Eu gosto de usar essa aqui. Ficou grande até demais. Já vou aproveitar para me cortar aqui e colocar de cá também. Beleza? Aqui tem um resistor, ó. Eu não sei se eu... Eu vou deixar ele aí, pessoal. Eu vou deixar ele aí, ok? Qualquer coisa, depois a gente pega outro resistor. Do outro, ok? Vamos fazer o teste, então. Retirando sem precisar aí de isolar esse resistor. Vou pegar só o fluxo ali. Trabalhar com pendrive, pessoal. A placa, ela é mais sensível que a placa de notebooks. Então, o que acontece? Você não pode esquentar muito. Eu, geralmente, com placas de notebooks, quando eu vou fazer uma retirada de componente, eu costumo deixar ali no 333. Até marquei. 333. Mas, para pendrive, eu deixo bem menos. Para pendrive, eu deixo ele ali nos 280, 270. Ok? Faz diferença, viu? Ó, vazão de ar tá no 4. Instação é aquela Yashun 881D. Ok? Então, agora, vamos começar a fazer a retirada aqui. Não precisa de chegar muito perto, tá? Aqui do componente, o bico, tá? E tudo que você tem que fazer é esse movimento aqui, ó, circular. Muita calma para não estragar o pendrive. Vamos torcer aí para dar tudo certo, para a gente conseguir recuperar esses dados, que o cliente está precisando muito. Como que você vai saber se está sólido? Já está praticamente solto, pessoal. Não precisa forçar muito mais. Ó. Está saindo. Dançou. Não gosto quando dança. Dançou de novo. Eu acho que ele resistou. Já era. Tirou. Não, resistou. Ficou. Ele dançou por duas vezes. O resistou. Ficou. É bem complicado, tá? De pegar ele, porque ele fica sambando aí. Ok? Ele chegou a bater aqui, ó. Eu não sei se aqui chegou a tirar algum daqueles capacitores, tá? Depois a gente verifica. Mas também não tem problema. Se tiver tirado, depois a gente recoloca. Agora nós vamos fazer a mesma coisa com o outro, tá? Deixa eu esperar dar uma esfriada, porque aqui fica muito quente. Acho que eu vou conseguir tirar ele aí. Ó, está bastante quente, tá? Muito quente mesmo. Tirei. Agora nós vamos trabalhar no outro aqui, ó. Mesma coisa, tá, pessoal? Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos isolar. Até que eu esqueço que eu estou gravando e... Tirei o foco, né? Está aí das câmeras aí. É... Não ficou muito bem isolado, não. Estou com um resistor ali que não está... Não está legal. Vamos fazer o seguinte. Vocês viram que na hora de tirar ele samba bastante, né? Eu vou empurrar ele para cá, ó. Na hora de tirar, vou tentar empurrar ele para cá. E aí levantar e pegar ele. E aqui ele resistou, hein? Dessa vez eu vou tampar ele, pessoal. Dessa vez eu vou tampar porque eu vi que ele quase me complicou, viu? Eu achava que talvez eu não precisava de preocupar muito com ele, que ele não daria muito problema. Mas na verdade ele quase que ele me complica. Ó. Beleza. Vamos lá. Passar o fluxo novamente. E... Bater de novo. Estação de ar quente. A minha está em 270. Tá? Vazão de ar no 4, 4 e pouquinho. Mesmo movimento. Mesma coisa. Quando você achar que ele já está soltando, você dá uma empurradinha. Não tenha pressa. Eu acho que ele já está para sair, hein? Tá exalando um cheiro muito forte de cola. Aparecendo aquela cola super bonder. Ó. Esse já está quase saindo. E é super bonder mesmo. Já está ardendo meu olho. Ó. Retirei. Coloquei. A primeira vez também que eu fui tirar aquele primeiro. Também veio também um cheiro forte. E ardeu meu olho também. Tudo indica que é super bonder mesmo. É porque é o seguinte, pessoal. Ele vem nesse negocinho aqui, ó. Nessa capinha. E eu acho que quando eles colam, eles usam super bonder para colar. Tá? Se você já esquentou super bonder, você já deve saber do que eu estou falando. Fica... Seu olho arde. Tá? E aqui não adianta usar óculos não, tá? Se você usar óculos, independente da fumaça. Ele vem na fumaça. Não pega diretamente. Mas... Ele... Pega um pouco em você. Entra por baixo. Então aqui, pessoal. Prontinho. Né? Agora, tudo que a gente tem que fazer é só dar de volta... Nesse outro aqui. E fazer o teste. Vamos ver. Ó. Queimei meu dedo. Queimei meu dedo aqui no suporte. Tá bem quente. Vamos ver ali, ó. Como é que está a solda. É. Vamos fazer o seguinte. Vamos passar um ferrinho de solda nessa solda. Que tem solda ali que uniu. Ah. E depois eu não posso esquecer que eu tenho que colocar um capacitor aqui, ó. Eu vou tirar o capacitor do outro pendrive. É... Uma dica aí. Pendrive é engraçado. Se tiver faltando um capacitor, ele não funciona. Tá? Diferente de notebooks. Geralmente eles colocam vários capacitores de filtro. Se você tirar um capacitor, não faz diferença. Pessoal, já vou ajeitar ali, tá? Vamos lá. Ó. Vocês conseguem ver aí? Vou passar um pouco de fluxo. Senão vai acabar grudando. A chave aqui é o fluxo, tá? Perfeito, perfeito, perfeito. Tá perfeito. Pessoal, uma dica, outra dica legal aqui quando for mexer com pendrive. Tá? Muito cuidado. Pendrive é muito sensível. É... Facilmente você arranca um pad desse aí. Igual, meu ferro de solda está em 480 graus. E eu sei que se eu passar ele muito tempo ali, vai arrancar a pad. Fazer aquela limpeza. Prontinho. Tá preparado pra receber nosso outro componente. Vamos passar aqui de novo. Ok? Tenha certeza, pessoal, que não tem nada fechando o curto. Tô na dúvida com esse carinha aqui, ó. Nada não. Ok? Vou pegar aqui a controladora boa, né? Aí vocês estão conseguindo ver? Não sei se dá pra vocês verem, mas aqui, ó. Pontinho branco e o furinho aqui, ó. Que é o guia. Tá? Agora nós vamos tentar alinhar. Essa é a parte mais chata, tá, pessoal? Não precisa deixar bem alinhado, certinho, não. Se você conseguir, melhor ainda. Mas, pelo menos, mais próximo. E aí, depois que a solda... Aí, aqui já ficou bom, ó. Tá torto? Tá. Mas, pelo menos, ele já tá mais ou menos no local dele, tá? Depois que você bater a estação aqui de arco, Você... Você ajeita, tá bom? Vamos lá. Ó. Mesmo esquema. Sem pressa. Fazendo círculos. Não precisa ser... É... Tão de perto, tá? Isso aqui agora é só questão de tempo. E fica de ouro. Na hora que a solda derreter, Você tenta consertar aqui, ó. Minha posição não vai ficar boa pra me consertar, não, hein? Ó, a solda já começou a derreter. Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui parece que tá unido. Mas, depois, a gente tira. É, aparentemente, tá... Tá bom. Se unir, depois tira com ferro de solda, tá, pessoal? Ó, eu acho que tá bom. Acho que deu, hein? Depois que terminar, você dá um zoom. Aí, no microscópio. E olha cada perninha. Isso aqui é igual um Super I.O., pessoal. Praticamente um Super I.O. Deixa eu dar um zoom. Vai tremer a câmera aí. É isso aí. E agora, vou pegar a minha pinça aqui. E a gente vai olhar. Primeira coisa, vamos ver se tá soldado. Né? Como que você faz, ó. Você vem, passa. Não precisa botar muita força, mas também não pode ser... Muito devagar, tá? Ó, esse aqui parece que uniu. Já, já a gente vai descobrir. Aparentemente, parece que tá soldado. Esses... Como que você sabe se soldou? Se você passar o... Se você passar a pinça em um deles e a perna mexer, significa que não soldou. Às vezes acontece isso com uma lateral inteira, assim, ó. Tá? Ó, esse aqui, ó. Eu tenho quase a certeza que os dois estão unidos, tá? Vou até ligar meu ferro de soldo ali. Ó. Esse daqui parece que não soldou nenhuma perna. Não soldou. A gente pode chegar esse... Esse microscópio até mais perto. Soldou, tá soldado. Beleza. Vamos virar ele aqui. Essas duas perninhas aqui, eu tenho a certeza que elas estão juntas, que elas uniram, tá? Aqui você vem, passa o fluxo, pega o ferro de solda, põe a pontinha lá. E se Deus quiser, vai dar tudo certo. Já deu. Tem que ter certeza que tá soldado. Vamos olhar? Vamos olhar? Ó, tá soldado, hein? E esses aqui também estão soldados. Soldados. Esse aqui parece que tá junto também. Vamos chegar um pouquinho mais perto. Agora eu cheguei bem perto. Tá, vamos verificar. Vou ter que ligar a luz aqui, a do microscópio. Olha aí, de perto, fica até mais fácil, né pessoal? Vamos passar um fluxo aí e vamos garantir. Que tal? É bom garantir, né? Porque se eu ligar ele aqui e tiver alguma coisa unida, talvez eu não vou ter outra tentativa mais, tá? Se eu queimar esse aqui também, aí, meu amigo, talvez nunca mais teria uma outra tentativa. Isso aqui é uma tentativa só. Vamos aproveitar que nós estamos aqui e já vamos olhar os outros também. Ó, eu virei ele. Tá um pouco embaçado, né? Mas, aparentemente, tá tudo normal. Vamos ver aqui. Virando agora para o lado de cá. Cadê? Ó, essas duas aqui estão unidas, hein? Tô com mais duas unidas aqui. Meu Deus. O ferro de solda enrolou nos outros fios aqui. Agora sim. Vamos ver qual que é essa. Nossa. Vai ser difícil de chegar com o ferro de solda. Prontinho. Saiu. Vamos ver. Por último. Esse lado aqui. Essa aqui quase que uniu, ó. Essa aqui, ó. Passou perto, mas não uniu. Pessoal, tô satisfeito, tá? Com a soldagem. Vou desligar aqui. Agora, só lembrando que eu preciso colocar ainda um capacitor. Não sei aí quanto tempo de vídeo já foi. Tá? Mas é assim mesmo. Vou fazer a... Colocar esse capacitor aqui agora. Deixa eu ver se essa câmera tá gravando, pessoal. Eu faço assim pra mim ver se a câmera tá gravando. Porque da onde que a câmera tá, a posição que ela tá, eu não consigo ver ela, tá? Ver o que que tá gravando ou não. Sim, ela tá gravando e tá marcando aí 20 e alguma coisa. Com meia hora ela desliga. E a bateria dela também tá quase chegando ao fim. Vamos tentar fazer isso aqui mais rápido pra gente testar? Vou colocar aqui. Vou subir aqui rapidinho. Olha aí. Beleza. Fazer aquela limpeza. Pronto. Vamos colocar aqui. Ah, vamos medir antes pra ver se o culto foi embora ou não. Antes mesmo de colocar o capacitor. Aqui tem que bipar e aqui não. Não bipou, pessoal. Tá dando lá 17. É 17,38. Tá bom? E de cá, também não bipou mais. Ótimo. Grandes chances de conseguir recuperar esse pendrive. Se eu escutar o barulho da câmera desligando, eu ligue ela de novo. Mas eu tô tentando acelerar aqui. Acelerar, mas fazer o serviço, né? Nada adianta acelerar e estragar o negócio tudo. Ó, vou tirar aqui com a estação mesmo. Saiu. Vamos colocar agora aqui. Calma aí, pessoal. Já vai voltar pra câmera aí, tá? Tô tentando colocar aqui. Muito bem. Agora eu vou voltar pra câmera. Ele tá a porto. O capacitor ele aí. Vou bater ele de lado. Eu não gosto de bater de lado, porque geralmente ele voa. Ok, parece que agora já deu. Parece que soldou. E ele é menor, hein? Ele é bem menor. Não, pessoal. Parece que não soldou foi nada. Parece que ele tá... Pera aí. Deixa eu... Deixa eu ver na câmera de novo aí. Nossa, ele é bem menor. Deixa eu tentar soldar ele direito. Agora sim. Agora eu tô satisfeito também. Ok? Só esperar aí dar uma esfriadinha e a gente vai fazer o teste aí. Será, hein? Será que vai dar pra recuperar esses dados? Vamos lá. Eu não gosto de tocar nessas partes metálicas que esquenta demais. Tá bem quente. Mas como eu quero testar mais rápido, pessoal. Tô soprando. Pra ver se dá tempo. Antes que a câmera desliga. Ou será que já desligou? Pessoal, a câmera desligou. Né? Porque eu tava até assistindo o finalzinho aqui do vídeo, ó. Pra mim ver aonde que tinha parado. E parou bem na hora que eu tava mexendo no celular. É porque é através do celular que eu consigo ver a posição da câmera onde ela fica. Eu não consigo ver o visor dela. Então, através do celular, eu coloco e eu consigo ver. Se não, continua gravando. Entendeu? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos fazer esse teste, então. Pra gente poder finalizar esse vídeo. Tá aqui o pendrive. Vou conectar ele aqui, ó. Na portinha ali. Acho que é do outro lado. Ó. Acendeu. A luz piscou. E já reconheceu, pessoal. Vagner. Pendrive está em nome de Vagner. Olha só. Vagner. Aí tem uma pasta aqui escrita documentos, né. Não vou continuar acessando os arquivos. É arquivo do cliente. Mas, deu certinho. Ok? Aqui vocês conseguem ver, ó. Aqui tem o disco local, que é o meu SSD. Aqui tem o meu backup, que é de 500 GB. E aqui tem o pendrive do cliente. Ok? Vou retirar ele, ó. E vocês vão ver que vai sumir lá, né. O Vagner, né. E vou colocar de novo. Só para garantir, para não restar dúvida, tá. Apareceu o Vagner lá. E apareceu o Vagner aqui também. Ok? Então, deu certinho. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá. Quem gostou, deixa o like. Quem não gostou, pode deixar o dislike também. Mas não se esqueça aí de se inscrever no canal. Marcar o sininho, para que toda vez que sair um novo vídeo, você seja notificado. Um grande abraço. E até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho